Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trouxe para vocês mais uma dica de filme. O nome desse filme é Bom Demais para Ser Verdade e está disponível lá na Prime Videos. Bom, assim que o filme começa nós vemos cenas em preto e branco, para trazer essa referência do passado, entre os anos 40, 50 e mostra para a gente uma cidade no interior e mostra uma cidade também com muito comércio, com muito movimento. E depois trazendo para os dias atuais a cidade, já em cores atual e uma cidade completamente diferente. No atual momento é uma cidade decadente, várias lojas fechadas, portas fechadas, a gente quase não vê pessoas circulando, o comércio em si. Então nós vemos uma cidade, no começo, em preto e branco, com uma economia que parece que estava super alta, super boa, né? E alguma coisa aconteceu que caiu, decaiu completamente. E os nossos protagonistas são três famílias que vivem nessa pequena cidade, que fica na Carolina do Norte. Bom, então nós vamos acompanhar a vida de um forasteiro, de Georgina, que agora é uma velha senhora, e que já foi muito rica no passado e agora ela está com 78 anos de idade. E ela é o retrato do que restou nos tempos em que a cidade era ativa. O pai dela, no passado, ganhou muito dinheiro com tabaco, até os anos 60. E deixou para ela uma grande casa que ele mesmo construiu em 1923. E a Georgina, então, vive nessa casa desde que ela nasceu, desde criancinha até agora, ela já com idade avançada. E além dessa casa, ela também tem um grande armazém que, nos momentos atuais, está lá vazio e abandonado. Então, no começo do filme, nós vemos a Georgina, ela mostrando sua casa, sua grande mansão, né? Para uma corretora de imóveis, porque a manutenção da casa, em si, os custos, para uma pessoa só morando ali, é muito alto. Então, assim, para ter a manutenção da casa, os impostos, então, assim, está muito cara e ela já não tem mais a riqueza que ela tinha no passado. Só que, nesse mesmo dia que aparece ela com uma corretora lá para ver, né, a possibilidade de vender a casa dela, aparece um cara interessado em alugar o seu armazém, que está lá abandonado. Então, ele chega com a proposta de alugar por seis meses. E ela logo pensa, né, pô, com esse dinheiro, eu posso só dar algumas dívidas aqui e continuar com a minha casa. E aí, ela já não está mais segura, assim, tanto de vender, né, a sua casa onde ela nasceu, né, foi criada. Bom, a Georgina, ela não teve filhos, ela é sozinha e a única pessoa que ela tem contato, assim, é sua sobrinha, que também não tem filhos, é divorciada e é também bem solitária. Bom, e agora, uma outra família que nos é apresentado é uma jovem chamada Mary, que ela consegue um emprego no escritório de advocacia, só que o patrão dela, dela, começa a dar em cima dela. Ela demonstra o interesse nele, só que ela descobre que ele é casado, ele tem filhos e ele já vem, né, conquistando outras mulheres do trabalho e depois que eu consigo, o que quer, demite. Então, ela acaba se demitindo e ela tem uma agonia enorme de viver nessa cidade, porque ela não vê como crescer, não vê que a cidade está completamente a ruínas e que ela não quer ficar ali também, né, vivendo desse jeito. Ela quer se aventurar, ir para um lugar onde ela consegue chances melhores, né, de trabalho e para viver mesmo. Então, assim que ela sai do emprego, ela faz as balas e está decidida que no dia seguinte ela vai para outra cidade e começar uma nova vida. E um outro personagem que nós conhecemos é um policial, porque ele sempre foi apaixonado por Mary, desde pequenininho, e ele está estudando direito, também visando novas possibilidades, né, um futuro melhor. E Georgina, a senhora, né, que está alugando o galpão para o cara que surgiu interessado no armazém dela, ela acaba descobrindo que esse cara está armazenando no seu galpão produtos altamente tóxicos, produtos de risco. Então, ele vai, ela procura ele para conversar e ele diz, não, a gente já tinha conversado, eu já tinha explicado para você os produtos que eu vou armazenar aqui e não tem nada ilegal, está tudo conforme a lei. E esse cara também, ele acaba explicando também, de novo, para Georgina e para o prefeito da cidade, que a empresa dele vem fazendo isso, já fez com uma outra cidade, e com isso trouxe novos empregos, novas chances da cidade crescer com essa fonte, assim, de armazenar produtos, com isso gera emprego e faz a cidade, né, alavancar. Então, ele diz que a empresa tem essa pretensão de fazer aquela cidade voltar a ser o que um dia já foi. Bom, e agora o finalzinho, assim, né, do filme, né, a mensagem do filme. Bom, a história desse filme não chegou a um desfecho, ela simplesmente não pretende dar solução, Ela apenas mostra a realidade, que é no seguinte caso, que a sociedade industrial cria o lixo e, consequentemente, pode trazer consequências, tragédias ambientais. E, em algum lugar, esse lixo tem que ser armazenado. Então, é um filme, assim, bem simples mesmo, traz, assim, coisas que realmente podem acontecer, e aí, o que a gente faz? Não cria esse lixo? Cria... O que vocês acham, assim, né? Qual é a solução? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e tchau, tchau!